Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar dos meus hamsters Ó, essa aqui é a Safira, olha como ela é linda, ela é bem amarelinha E ela recentemente teve 4 filhotinhos, então eu vou contar um pouquinho da história Desde o dia que ela chegou aqui em casa, mais o esposo dela que é o Thor Até agora que os filhotinhos completaram 11 dias Então foi isso, vamos deixar o vídeo Bom, vou começar apresentando logo a Safira que vocês viram pelo início do vídeo Olha, ela como ela tá linda E esse aqui é o Thor, é o maridinho dela, ele é pretinho, olha que coisa mais fofa Ele é muito fofinho Ele chegou porque achava que ela se sentia muito sozinha, mas acabou que ela não gostou dele E com o decorrer do tempo, que eu vou explicar mais pra frente, que os dois ficaram juntos Mas hoje eles estão separados novamente porque, né, ela tá com filhote Então ele pode atrapalhar alguma coisa Vou colocar ele aqui agora e vou contar a história deles pra vocês Bom, a história de Thor e Safira começa antes de Pandora chegar aqui em casa Pra quem não sabe o que é Pandora, eu vou deixar uma foto dela aqui, ó, pra vocês verem Bom, aí no início de setembro do ano passado, eu queria muito ter um animal Não podia ter um cachorro naquele momento, né Aí eu olhando no Instagram, vi os hamsters, uma coisinha muito fofa Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não, vou comprar um hamster, vou comprar um hamster Só que antes não tinha um lugar pra eles, aí eu preparei a casinha tudo certinho pra eles E nesse, eu tinha falado pra minha mãe que eu queria muito, muito hamster E minha mãe não gosta de ratos Aí certo dia, minha mãe tava no shopping, passando Aí eu vi lá no pet shop, um aquário cheio de hamster Aí minha mãe me liga, hein, aqui no shopping tem hamster Aí eu fiquei louco Aí eu pedi pra ela trazer um Ela comprou, mesmo com medo, eu trouxe ele na caixinha tudo certinho E esse hamster era Safira O vendedor do pet shop vendeu Safira, dizendo que era um macho E eu super feliz, porque eu sempre queria ter um animal macho, não fêmea Mas por coincidência da vida, hoje eu só tenho animais fêmeas e eu amo elas Como Safira era a única, ela teve todo amor Cresceu com bastante amor, eu pegava nela, brincava com ela Por isso até hoje Safira é bem, bem mansinho Aí quando Safira foi crescendo, que na verdade o nome Safira antes era Thor Que eu vim descobrir que Safira era uma fêmea Aí veio todo o processo de me acostumar novamente com o novo nome Até que ela ficou adulta e ela tava super feliz, tá? Mesma adulta ali Mas eu achei que ela tava muito solitária e aí eu resolvi comprar outro hamster Mas num certo dia eu fui pro shopping Passei de frente de uma pet shop Aí eu vi Thor com vários irmãos, vai tá aí a imagem na tela Então era super bonitinho, ele era branquinho, parecia um husky siberiano Tão bonitinho que ele era, ele tinha a pelagem branca com cinzas Mas com o decorrer do tempo ele foi mudando e hoje tá essa cor preta Ele era super bonitinho, tinha 40 dias de vida Então ele era super fofinho, super bonitinho Aí eu comprei Thor super pensando que Safira ia aceitar ele de boa Cheguei em casa com Thor, fui botar ele no aquário O pior aconteceu, Safira não aceitou Não teve como deixar ele no mesmo local que Safira Porque ela não aceitou Eu achando que ela ia aceitar ele, seria uma companhia, ela não aceitou E como ele ainda era filhote, eu fui pesquisar o que tinha que fazer E descobri que não pode juntar um filhote com um adulto Aí o que é que eu fiz? Peguei uma bacia, arrumei os dois direitinho, coloquei Thor lá E fui esperando ele crescer, evoluir Aí terminei comprando uma gaiola depois pra Thor Até que Thor atingiu a maturidade dele Aí eu fiz todo o processo pra juntar os dois Pra tentar juntar os dois mesmo Aí o que é que eu fiz? Peguei uma caixa organizadora, coloquei um vidro no meio Ração, tudo que tivesse o cheiro de Thor Coloquei ele lá antes de colocar ela Ele ficou um bom tempo lá, cheirou, fez xixi Aí depois disso eu peguei ele, botei na outra parte E coloquei a fêmea lá, onde é que ele tava Ela ficou um bom tempo sentindo o cheiro dele Só que eles não se adaptaram do jeito que eu achava que ia se adaptar Aí eu fui tentando juntar assim na marra mesmo Aí todo dia eu pegava Safira um pouquinho Colocava na gaiola de Thor Os dois brigavam bastante Até que chegou um dia que eles não brigavam mais Chegou a hora de mudar Safira definitivamente do lugar dela Pra gaiola de Thor Porque lá era onde tinha o cheiro dele, o cheiro do macho Era o território dele, então ela ia ter que aceitar de qualquer jeito Porque ali era o lugar dele Se eu botasse ele lá no lugar dela Ela ia matar ele literalmente Porque lá era o território dela Aí passados os dias, Safira na gaiola de Thor Aconteceu um milagre Safira entrou no cio E Thor começou a subir em cima dela Pra querer namorar Eu vi isso uma vez e disse, não, ele não vai conseguir No segundo dia eu vi Thor realmente pegando Safira Eu disse, pronto, agora eu vou ser vovô Aí depois de oito dias eu percebi que ela tava mais gordinha E eu disse, meu Deus, Safira está grávida Peguei e fui pesquisar na internet E vi que a gestação de uma hamster não russo é de 21 dias Só dá pra perceber a partir dos 15 dias Que a hamster tá realmente grávida Então a partir desses 15 dias eu percebi que ela tava grávida Aí eu resolvi mudar ela da gaiola Peguei ela e Thor Mudei pra um antigo local dela Ela aceitou super bem Aí chegou os 21 dias Foi um dia de domingo Chuvoso Quando eu olho pro aquário Safira tá lá no cantinho Quando eu vejo Ela estava tendo parto E vocês vão ficar com as imagens agora do parto Foi muito, muito fofo Acabou de nascer o segundo O terceiro tá vendo aí, ó Acabou de nascer o quarto filhote E como é a primeira cria dela Eu fiquei super, super feliz Aí, aí, passados os dias O primeiro dia O segundo dia O terceiro dia O quarto dia O quinto dia O sexto dia O sétimo dia Olha a cozinha mais fofa O oitavo dia O quinto dia O nono dia O décimo dia O décimo primeiro O décimo segundo O quinto dia E finalmente O décimo terceiro dia E olha cada coisinha fofa Valeu a pena todas as tentativas Todos os esforços Pra tentar juntar Thor com Safira E eu vou mostrar cada um agora Pra vocês Olha, esse aqui é um amarelinho Olha a coisinha mais fofa Esse aqui é o segundo amarelinho Olha a coisinha mais linda Esse aqui é o terceiro amarelinho Não sei porquê Mas ele é o mais magrinho de todos Olha a coisinha fofa E por último E por último O pretinho que é o chão dozinho Olha a coisinha mais fofa Sério, ia ter algum que ia ter que puxar o pai O papaizinho Thor O papaizinho Thor Olha a coisinha mais fofa Esse foi o único que nasceu pretinho E o único que parece que o Thor tem que puxar algum ao pai Sério, não sei como vai ser o dia que eu vou entregar eles Pra esses novos donos Porque eles são muito fofos E eu queria ficar com todos Porque eles são muito lindos Olha, cada coisinha mais fofa E eles estão super espertos Já estão comendo até ração Bom pessoal, eu peguei Thor e Safira aqui Pra terminar o vídeo com a gente Bom, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Clique em gostei, tá certo? E se inscreve aqui em canal, tá certo? Não pode sair desse vídeo aqui sem se inscrever, tá certo? Se inscreve aqui em canal Ativa o sininho de notificação Quem quiser acompanhar um pouquinho do crescimento dos meus hamsters Me segue aqui no Instagram Que lá eu posto nos stories todos os dias Como é que eles estão ficando Então já segue aqui Obrigado por assistir e até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho